Música Fala galera, beleza? Aqui é o Foguinho, isso aí você daqui Mais um vídeo de Heavy Truck Simulator E no vídeo de hoje vamos tá modificando esse caminhão E tá pegando alguma carga pra gente fazer uma viagem Eu peguei o caminhão e deixei todo original Porque eu vou modificar ele com botão da antena Indo na oficina aqui do lado do posto Fazendo todas as modificações dele em vídeo Também modificando a suspensão pra deixar ele chique do bacanizado Então lembrando, estamos aqui com o volante 27 da Logitech E jogando a versão de PC do Heavy Truck Simulator, beleza galera? Vamos tá vindo aqui pela frente, tirar aqui do freio de mão E vamos tá chegando nesse local Que é aqui no Diesel Que é no posto aqui da cidade de Cuiabá Que a gente vai tá modificando nosso caminhão mesmo por aqui Ele tá tudo original no momento, tá todas as peças, tudo originalzinho Não tem nada aí de apetrecho como antena ou outras coisas aí Que a gente pode até mesmo modificar a suspensão do caminhão Pra vocês terem ideia E lembrando galera, tá sendo vídeo novo todos os dias aqui no canal Então se inscreva pra você não perder os novos vídeos Pera aí, deixa eu dar o Ctrl 1 aqui ó Pra botar os comandos na tela E vamos chegar aqui na oficina pra gente modificar ele Na oficina eu vou colocar, se eu não me engano, só antena Nossa, como é que não passou em cima na oficina certinho? Que barbaridade mano Vamos engatar a ré agora aqui ó Que vai dar certo Aí eu vou chegar um pouquinho mais em cima Aí ó Vamos pra loja agora de apetrecho pro nosso caminhão A oficina aqui do jogo pra gente tá modificando o nosso truque Pra deixar ele mais bonito ainda Tá carregando aqui ó E olha só galera, vamos botar o que? Vamos colocar antena Vamos botar esse kit de antena E tipo buzina Eu vou colocar uma em cima Ou vamos botar Pera aí, a opção Essa aqui tá mais da hora parece Pera aí Nossa, as buzinas não tá top mano Não, não tá top Dá pra deixar essa buzina aqui então E eu acho que tá bom assim Eu não botei buzina Não curti tanto As buzinas Então agora a gente vai vir pro menu Rapidamente, rápido Pra gente tá pegando E tá colocando uma skin nesse caminhão É skin William Adriano Separou pra mim Uma skin top Um conjunto lindo demais aí pro Mercedes Que esse aqui é um dos primeiros caminhões Que veio no jogo Quando a gente iniciava o jogo Eu sempre comprava esse aqui galera Então vamos botar aqui a skin rapidamente Que se eu não me engano Essa aqui é a frente Aí vamos colocar a frente aqui Vamos botar o vidro agora aqui Que eu já vou mostrar pra vocês Como que vai ficar top essa skin Daí eu vou pegar a carga Pra fazer o início de uma viagem Se vocês quiserem a continuação Quem vai fazer a continuação Vai ser meu pai É isso mesmo Quem vai continuar essa viagem Vai ser meu pai em vídeo Vai sair a semana no canal E olha só como ficou Uma skin grafitada Pro Mercedão Esse Mercedes muito top E vou pegar uma carga B-train Se tiver disponível Daí ele vai viajar provavelmente Até Rondonópolis Que é a cidade mais perto Então Aqui ó Pera aí Z mais V Já coloquei aqui o volante Pra funcionar Engatar ré Eu já vou mostrar essa skin galera Aí pronto Já saímos aqui Da oficina de modificação E vocês estão vendo Já que eu modifiquei O caminhão totalmente Tá muito mais bonito Toda a parte do interior dele Tá belíssima demais Porém vou estacionar Meu caminhão aqui Pra mostrar essa skin Muito da hora Que o William Adriano Separou pra mim utilizar Nesse vídeo Vou dar uma freada aqui Freiei Agora vou clicar aqui Pra botar essa câmera do lado E olha só como tá bonito Meu caminhão galera Pera aí Vou até sair devagarinho Eu também já botei a suspensão Ele tá todo rebaixadão E olha isso aqui galera Nossa Olha o bruto galera Nossa senhora Muito chave Muito top O nosso caminhão Vou botar aqui em primeira pessoa E vamos pegar agora Uma carga Na empresa Aqui nessa cidade De Cuiabá Vamos ver qual carga Vou pegar pra fazer Essa viagem Uma carga bacana Pro meu pai Tá fazendo a viagem Como vocês pediram Novos vídeos Do meu pai jogando Provavelmente sai amanhã O vídeo do meu pai jogando Se tiver um apoio da hora Nesse vídeo Dê esse comentário Se vocês querem que esse vídeo Saia logo Ou saia só na próxima semana Que eu vou editar Com mais velocidade Ele né E vamos botar aqui A outra câmera de fora Chegando agora aqui na Na empresa Pra buscar uma carga Um frete Pra nossa fazenda E muito bonito Esse caminhão Grafitado e tudo Maringá, cimento Rondonópolis galera É isso que eu queria Vamos pegar essa carga Aqui de pedras Pra Rondonópolis Que daí meu pai Vai tá fazendo essa viagem Vou só engatar aqui pra ele Vou engatar Depois ele vai assumir Aqui no próximo vídeo Vou dividir esse vídeo Em duas partes E pera aí Opa Vamos frear Vamos engatar agora A ré aqui E vai ficar muito top Com esse conjunto aqui Esse caminhão O bom dele Que ele é trucado Porém eu até levantei Aqui a roda Vamos abaixar essa roda Então né galera Não sei se vai ter Muita dificuldade Porque esse caminhão É antigo Ele tem um motor Bom, tem Porém Pum bitrem E o bitrem tá no céu O bitrem parece Tá voando galera Olha só O bitrem parece Tá voando Vamos ver se vai agora Vai se tá de boa Pra engatar Aí ó Qualidade Estacionamento aqui Porém galera Acho que tá bugado O bitrem Aí agora deu certo Agora engatou Tudo de boa Tudo suave Nenhum problema Parecia que tava bugado Porém Tava mesmo Mas desbugou E olha o conjuntão Galera Muito top né Lindo demais Esse caminhão Todo modificadão Chique do bacanizado Mas então galera Esse aqui foi um vídeo Modificando esse caminhão Se vocês quiserem amanhã mesmo Um novo vídeo E meu pai fazer essa viagem Vou até botar aqui Num local Bacana O meu caminhão Com essa carga Vou estacionar onde? Vou deixar ele Aqui no pátio da empresa Provavelmente eu vou deixar No pátio da empresa Esse caminhão aqui Pra ele tá manobrando Ou vou deixar já aqui fora né Pra ser mais fácil isso Mas então se vocês quiserem Conferir o próximo vídeo Do meu pai jogando Aqui ele vai transportar Essa carga Que vai ser uma coisa Muito louca Eu já trouxe um vídeo Do meu pai jogando Rafe Truck Simulator E vocês curtiram muito Passou de 100 mil Visualização E mais de 8 mil likes Nossa Muito incrível Muito legal isso E eu tô aqui no meio Só pra fazer as quebradas de asas Galera Olha só O caminhão tá deslizando galera Caraca o caminhão tá deslizando Não não Pera aí Vou até parar aqui na rodoviária Pra descer A suspensão a ar Da roda de trás Ela tá levantada Se liga Vamos descer ela galera Agora ela desceu Tem outra câmera Que a gente pode mudar Isso Deixa eu ver Aí ó Isso vai ficar melhor Vou deixar mais pro chão Beleza Já salvei Vamos ver se tem alguma diferença Ah não O caminho não tá andando Parece que tá muito baixo Ou tá acelerando Ah Tá na Na marcha também Nem reparei Deixa eu ver se tá no chão a roda Parece que tá de boa o caminhão Mas como a carga é bem pesada Dificultou bastante a viagem Eu vou deixar meu caminhão parado por aqui Vamos deixar ele na beira da estrada Pro meu pai tá continuando a viagem Amanhã mesmo Às onze e meia da manhã Vai sair o vídeo Então Não perca Ative a notificação Pra você receber sempre os vídeos novos Vou deixar bem aqui Muito obrigado pra você ter assistido o vídeo até aqui Se gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu gostei E tchau 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 Tchau